Os moradores da Folha 33 vão ganhar um túnel para cruzar a BR-230. A obra, que será uma passagem subterrânea para pedestres entre as Folhas 32 e 33, será realizada com a chamada tecnologia não destrutiva. Ou seja, a BR-230 não vai precisar ser interditada para que a obra aconteça. Mas para que a obra seja realizada de forma completa, a Prefeitura optou por realizar também a drenagem do entorno. Sendo assim, as marginais da Transamazônica, da Folha 33 e da Folha 32, estão sendo interditadas para a execução do projeto de forma paralela. A interdição deve durar 20 dias, segundo previsão feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. E outro local que também está passando por reparos é o Bambuzal de Acesso à Marabá Pioneira, por conta da obra na Grota Criminosa. Estimada em mais de R$ 1 milhão, a obra tem o objetivo de trocar as manilhas e refazer os bueiros deteriorados do local, que acabam ocasionando aquelas erosões no asfalto, principalmente durante o período de inverno. A pista de acesso à Marabá Pioneira não será mais interditada. Porém, a estimativa de tempo para a conclusão da obra aumentou, já que o trabalho será realizado de outra forma, com um desvio, para que não haja interdição do acesso, mas a obra será feita em duas etapas. Música Música